Você é um merda de nada rapaz, tá certo? Você é um merda de nada, você é um parasita, você é uma criatura, ah com educação, com educação, seu lacaio, seu lacaio, você é um lacaio rapaz, você é um empregado do governo e ponto final. Aí tá, você me respeita, seu merda, seu vagabundo, seu filho da puta, tá certo? Mas rapaz, mais do que rapaz? O que é que esse filho da puta pensa que eu tenho medo dele rapaz? Esse merda rapaz, esse merda rapaz, esse merda rapaz, esse merda rapaz, esse merda rapaz.